Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui dentro do nosso escritório de TI, programação e suporte para poder trazer para vocês uma novidade fantástica. Eu sei que está todo mundo, assim às vezes cinético, precisando de uma resposta e nós estamos aqui com o nosso novo time de suporte. São os novos integrantes, inclusive em alguns idiomas que são os principais atendimentos que estão sendo necessários neste momento. Então, eu quero apresentar para vocês os nossos novos três componentes do suporte. Haverão mais e vocês não têm noção do que nós vamos fazer porque suporte, de fato, vai mudar a cara da Ivo e desse negócio para muito tempo. Victor Reyes, por favor. Aline Amaral. Como vocês? Olá, boa tarde. Aline Amaral para ajudar no que for preciso. Estamos juntos. Bom dia, meu nome é Victor Reyes, da Ucrânia e já podemos estabelecer este Pamegat sem busca de gavariação da Europa Jalda de Camão. Obrigada. É isso aí, Sandrinha. Também lhes quero dizer que desde casa temos já dois componentes trabalhando, hoje não hão podido estar aqui em nossas instalações, mas que também já estamos aptos a contestar pronto em castelhano. É isso aí. Pessoal, nós vamos criar agora para vocês uma fonte que a gente chama uma fonte colateral e bilateral para vocês agora desaguarem com essas pessoas que estão aqui. Temos ainda pessoas que estão para chegar junto ao suporte, não podemos estar aqui para gravar este vídeo para vocês, mas é só para dizer para vocês, teremos um grupo de WhatsApp com os principais líderes de cada país para já irem desaguando qualquer que seja aquilo que está se focando em vocês a nível de respostas. O nosso Ticket Online esta semana entra, teremos respostas de e-mail a partir desta semana, então se preparem porque o suporte vai vir para poder arrebentar aqui dentro da Ivo. Um abraço para vocês porque juntos nós somos mais fortes. Um abraço.